Olha, é o palhaço laço, a palhaço laço, entra na boca de um, um, lá em cima tem outro, vamos lá, um, um, quando pula tem que fazer um, um, não é um não Amandinha, é um, assim ó, um, um, você tá falando um Amandinha, não é um, tá bom, essa Amandinha, ó, de novo, um, 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 não é um não Amandinha, tá imitando uma vaca, é, não, não tô imitando vaca não, Nati, tá imitando uma vaca sim, ô Nati, você me chamou de vaca, Nati, eu pego o meu presente, aqui ó, não, esse presente não, eu pego, Nati, esse presente é ruim, ó, quem me chamar de vaca eu pego o meu presente, tá bom? Vaca, vaca Não, mas você eu já peguei, Nati, agora eu vou fazer Viu? O que que tá rindo de mim? Amandinha, você não riu Amandinha, ah, não Amandinha, vem cá, vem cá Não, não Não, Amandinha, só uma coisinha, não vou Viu Amandinha, caiu Um, dois, um Oi, Nati, oi, aqui Amandinha, eu não, eu não peguei a Nati, viu, aqui Amandinha, vem cá, eu não peguei a Nati não, ó Ai É porque você é verde e é verde igual a você Ah, sim Amandinha Eu também sou verde Olha só, Amandinha Oi O meu bastão é verde e você é verde igual a você, deixa eu ver se cola Colou, colou Ele ganhou você, Amandinha, não ganhou Oniki Eu não vou me escutar perto. Ô, Niki. Ô, Niki. Oi. Vem cá. Vem cá. Ó, o meu bastão é verde e você é vermelha, não é? Uhum. Ô, Niki, você é vermelha, Niki. Não, Niki, vem cá. Eu só quero ver a cor. O quê? O meu bastão é verde e você é vermelha, não é? Deixa eu ver se cola. Deixa eu ver se cola. Deixa eu ver se cola, Niki. Colou. Colou. Amandinha, Amandinha. Não, eu não, eu não. Não, Amandinha, Amandinha, olha só. Amandinha cola. Amandinha, olha só. Não, deixa eu ver no bacon. O meu bastão... É verdade, o bacon. Vamos ver o bacon, tá bom? Cuidado, a gente tem que ver o bacon agora. Vai no bacon, vai no bacon. Cuidado, Amandinha. A gente vai ver o bacon, tá bom? Aqui, o bacon está aqui atrás. Está atrás? Ai, me pegou. Bacon, bacon. Você tem roupinha preta? Ó. Bacon, você tem roupinha preta? A minha vez. Deixa eu ver se cola. Colou! Foi a menina! Foi a menina! Vamos lá. Cuidado! Cuidado! Subindo! Viu? Ô, Nath, você foi a única que eu não fiz a brincadeira para ver se cola. Verdade! Que brincadeira! Sem de nada, não. Para ver se cola, Nath. Ah, que brincadeira. Não, Nath, não deixa. Eu só quero ver se cola, Nath. Cola o quê? Aqui, Nath, para ver se cola. Vem cá. Não cola, não! Não cola, não! Ô, Nath, olha só. Eu tenho uma outra coisa aqui, tá bom? Uma outra coisa. Ó. Ó. Esse balão é verde. Olha aqui, Nath. Olha só, tá bom? Ó. Esse bastão é verde, não é? É. E esse balão também é verde, não é? Ele voa, não é? Sim, ele voa. Balão. O balão é verde, o bastão é verde. Deixa eu ver se voa e se cola. Bum! Vum! Ó! Não colou! Viu? Não colou! De novo, de novo, de novo, de novo. Vamos ver se cola e voa, vai. Não vai colar, não vai colar. Bum! Vum! Olha, funciona! Não! Amandinha, deixa eu ver se cola e voa. Eu não! Vai, Amandinha. Ó, teste, tá bom? Ó. Vum! Vum! Viu! Oi, Niki. A Nath e a Amandinha já passaram. Ficou escuro. Ficou escuro! Palhaço! Palhaço! Eu vou colar no palhaço! Ah! Pá! Você vai colar no palhaço! Ai! E o palhaço não deixa colar, não. O palhaço não deixa colar. Ele tem uma cara vermelhona. E tem o nariz todo vermelhinho. Porque ele é o palhacinho. A cara dele é muito feia, não é? Muito feia. Muito! Não, é bonitinha a cara dele. É engraçada. Cheguei! Ui! Ô, 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 Nath. Ô, Niki. Oi! Niki. Eu já fiz com elas. Agora tenho que fazer com você, tá bom? É! Vou dar aqui. Ó, esse aqui é verde e esse aqui voa. Agora vamos ver se ele cola e voa. Vum! Pera, não foi, não. Vum! Viu? Vum! 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 Oi! Porque, gente, porque cola e voa, né? Cola e voa. Ah, não. Agora é um lab-lab de vidro. Ah, meu, meu, Niki. Eu não gosto de lab-lab de vidro. Eu não gosto de lab-lab. Também não. Não gosto de lab-lab de vidro, não. Lab-lab de vidro. Mas já tá chegando. Não é por aqui. É aqui. Ah, não. É aqui, não. Ué? Eu tô indo aqui. Eu tô indo. Não é não? É por aqui? É aqui no final. Não. Olha, gente, eu acho que deve ser... Temos que estar uma meia-volta. Deve que é por aqui, ó. Por aqui, ó. Não! Aqui, gente, achei. Achei a saída. Amandir, você falou não, então não vai passar. Ah! Vai passar na bandinha? Não, não. Você falou não, então na minha saída não vai passar. Eu falei sim. Quem passar pela minha saída, eu pego. Eu pego, Niki. Vum! Ah, não. Eu colo. Eu colo. Vai ter que vir todo mundo. Que corajosa. Que corajosa, Niki. Que corajosa, vem! Vum! 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 Peguei! Amandinha, só sobrou você, Amandinha. Não, eu tô... Você é corajosa, Amandinha? Vem! Vum! Você é corajosa, Amandinha? Vem! Vum! Não, não. Gente, Amandinha... Gente, Nath e Niki, a Amandinha, ela não foi corajosa igual vocês. Vocês foram corajosas e campeãs. Eu tô indo! Não, vocês foram corajosas e perdedores. Mas é melhor um perdedor corajoso que um vencedor medroso. Vum! Não, não. Não é? É melhor um perdedor corajoso que um vencedor medroso. Vum! Vum! Consegui! Uau! Conseguiu, Amandinha? Vum! Consegui! Você só conseguiu porque eu tava distraído. Mentira! Amandinha, você é uma vencedora medrosa. A Nath e a Niki são perdedoras corajosas. Eu sou perdedora não! Ah, Amandinha é uma perdedora corajosa. A Niki e a Nath, elas são perdedoras vencedoras. Não, não são perdedoras não! Eu sou perdedora vencedora. Não, você é uma... Ué, como é que tem que ir aqui? Tem que esperar. Ah, tem que esperar. A Amandinha é uma vencedora medrosa. Ali que a Nath e a Nath são perdedoras corajosas. Não, não. Ah, não! Oh! Ah, foi! Olha! Ah! Uou! Uou! Teleportou! Pra cima! Já! Vum! Não! Deixa eu colar, Amandinha. Vum! Não, nunca! Amandinha, deixa eu ver se cola, Amandinha. Você tá longe. Você tá longe, Amandinha? Olha, tem um balão verde. Aí! Um, dois, três. Eu tô aqui em cima, pulando o balão. Tem! Pique! Ô Niki, ô Niki, ô Niki. Hum, foi! Chegou o palhaço! Ué, que louco! Que louco! Amandinha! Vum! Não! Agora eu sou seu palhaço, Amandinha. Vum! Você é palhaço agora? Eu sou palhaço. Eu tô com o meu palhaço correndo atrás de todo mundo que passa aqui. Mas você não é palhaço não, Lárcio. Você não é engraçado. Vum! Ai, não! Bem-vindo! O meu trabalho é ser um palhaço. Eu sempre quis ser um palhaço na minha vida. Vum! Pega o mocinho! Vum! Peguei o mocinho. Colei. Colei. Você não é palhaço ou nada, Lárcio. Eu sou o Laço. Ah, não. O Laço me pegou. Não, é palhaço ou não? Eu sou o Laço, Natinha. É palhaço e te pegamos. Ah, é? Eu vou comprar uma Super Coil agora, que vocês vão ver só o que eu vou fazer com a minha Super Coil. Aqui, ó. Aqui esse mocinho aqui, ó. Super Coil. Olha, Amandinha. Vum! Vum! Ah! Vum! Vum! Ah, não! A Amandinha perdeu no último segundo! Mas eu tá aqui! Não, Amandinha, você perdeu. Todo mundo perdeu. Eu não perdi. Eu não, eu não. Eu vou ficar aqui no spawn. Todo mundo, quando nascer, eu pego. Todo mundo, quando nascer, eu pego no spawn. Ah, não! Eu pego, Niki. Eu pego no spawn. Eu pego no spawn. Eu pego no spawn. Quer ver? Eu vou pegar a Niki no spawn agora. Não passa! Eu pego no spawn, Niki, no spawn. Eu pego no spawn. Vai, tem que eu pego no spawn, Niki! Tem que pegar aqui, Laki. Tem que pegar eu aqui. Peguei! Peguei! Olha aqui. Olha que você ficou amarelo. Peguei no spawn. Eu pego. Onde não pega? Quem é corajosa chega perto de mim. Quem é corajosa chega perto de mim e sai antes de eu pegar. Ah, cheguei! Aqui, cheguei! Quem é corajosa chega perto de mim e sai antes de eu pegar. Peguei! Peguei! Tem que ficar parado, né? Não pode ficar correndo. Não, né? Não, aí você tá querendo sair. Não, tem que ficar parado. Senão não vale não, vai. Não vale, não, não vale. Tem parada. Não, tem que parar e sair antes de eu pegar. Um, dois, três, quatro. Pá! Eu fui vir! Ah, a Niki ganhou, a Niki ganhou, viu? Eu ganhei! Ganhou nada! Quem sair por último ganha. Quem sai por último viva ganha, vai. Tem que ficar perto, vai. Vai! Quem se mexer perdeu. A Nata perdeu, perdeu! A Nata perdeu, a mantinha ganhou! Tá bom, mais um, mais um, mais um, vai A Nath ganhou porque ela ficou firme E nós escapamos Super A Nath ganhou porque ela ficou firme